Agora tem parasito? A gente tá indo pra bioquímica agora Bom dia Agora são... 6h28 Eu acabei acordando e atrasado Na verdade eu tinha botado o despertador para as 6h Eu acordei e voltei a dormir porque eu tava muito cansado Mas tá bom, vai dar pra aproveitar um estudo agora de manhã E é isso aí 7h25 agora, eu vou comer antes de me arrumar Porque fizeram café hoje Os pais fizeram café mais rápido Pelas 8h eu tenho que já estar indo Porque senão eu... Não chego atrasado, mas aí tem uma correria desgraçada Então eu vou tomar café Me arrumar rápido e sair Estamos indo pra faculdade Agora são 8h16 Hoje é aqueles dias bons que não tem muita tranqueira Estamos a 4 minutos Chega mais ou menos 8h24 E tá bem tranquilo o trânsito Ainda bem Olha só, não cheguei atrasado Na verdade eu até cheguei bem cedo Agora são... 8h30 Já vou indo pro laboratório Laboratório de microbio tem que botar o jalepo Porque a gente tá mexendo com bactéria e microorganismos A aula começa só às 8h45 Mas... Já vou indo pra lá É isso Vou botar O que? Isso aí? Faz uma piada aí Não autoriza Não autoriza Vocês sabem o que que é uma facete bolhosa? O que que é uma facete bolhosa? Top esse fogo aí Top esse fogo aí Olha o Lucas Vai Lucas Vai Lucas Sempre o Lucas O Lucas é o estreante A aula acabou agora Vou ficar na biblioteca agora até umas 7h30 mais ou menos Eu tenho prova de genética quarta E eu quero revisar mais umas coisas E é isso Vamos Bom dia Bom dia São 6h agora Já acordei às 5h45 e levantei Larei meu rosto Agora eu vou estudar Vou dar uma revisada em parasitos Porque hoje eu tenho parasito O detalhe eu tenho histologia e anatomia Eu vou revisar um pouco mais genética também E é isso Já cheguei na faculdade Acabei não gravando Fui tentar gravar Enquanto que eu tava dirigindo Mas a câmera caiu Eu falei Ah Quando chegar lá eu gravo Então tudo bem Agora eu tenho parasitas 10h30 São 10h20 da manhã Depois de tarde eu tenho histologia e E E Anatomia Acho que hoje a gente vai começar a ver A questão da musculatura nos cadáveres A última aula que foi ontem A gente só viu em powerpoint Enfim Foi uma aula mais teórica E acredito que hoje vai ser mais prática Mas enfim Tenho aula agora Vou ir pra lá Agora são 10h22 Só faltou 2 minutos Às 20h30 E É isso Xiiiis O que você tá achando da faculdade, Lucas? Periferia Acima das expectativas E quais eram as expectativas? Baixas Isso aí, estamos sorrindo Estamos encerrando mais um dia de luta Vamos Muito aprendizado A gente ia receber anato agora Prova de anato Mas acabamos nem... Esperamos até amanhã Muitos trabalhos isso E é isso aí, amanhã tem prova Tá preparado? Prontos pra ser copada? Prontos pra prova? Claro que não Mas... Sim que é bom Trabalhamos assim no limite Um cara da humilhação, né? Eu não A moeda aí A moeda aí Ajuda Bora Bora Bom dia Eu tô estudando Agora são 8h30 Eu acordei um pouco tarde de hoje Eu acordei às 7h Porque ontem eu fui dormir umas 11h Porque eu fiquei revisando umas coisas, enfim Na luta Na luta Estudando Essa semana era mais centrada na nossa prova de genética hoje Então... É tudo certo Já tô pronto, arrumado Eu vou sair Agora é 1h23 Então tá bem tranquilo agora pra ir Então... É isso Vamos pra faculdade E aí? Como é que eu desespero pra prova? Eu tô desesperada! Manda de Deus! Desespero pra prova! Como é que ela deu assim? Perrou, perrou Toma 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 Deixa eu dar prova, Lucas Posso prova Não, eu acho que deu pra tirar a média Deu pra dar uma gabaritada O que que é a média? 4 Não é? Tive a prova Eu vou ir pra casa agora A prova ela não tava fácil Mas também não tava impossível Eu não sei quando é que a prof de genética Ela vai corrigir E vai nos entregar Mas acho que deu pra tirar a média Deu pra tirar a média boa E... É isso Vou esperar agora a nota E é! Tenho um trabalho pra fazer Pra amanhã Então eu tenho trabalho de histologia E trabalho de bioquímica Bioquímica pra sexta E histologia Ela fecha na segunda Semana que vem E semana que vem tem prova de histologia na terça Então... Mas enfim Vou comer e vou estudar E aí acho que eu vou dormir umas nove no máximo Amanhã acordar mais cedo E descansar bem Porque eu tô meio cansado É isso A gente tá indo pra bioquímica agora Aula prática teórica Vamos! Vamos! Vamos fazer a determinação de proteínas Vou tentar gravar lá no negócio Tentar não, vou gravar Olha lá quem vem Olha lá quem vem Música Chica No chica e meio Haaa Carol Música A gente tá terminando aqui, né? Não, tá na mesma e demais Porque a gente vai bater Ou você tá achando Eu tô até na mesma CHILDREN Vindo para a biblioteca, bora! Uma glândula endócrina, ela libera o produto de secreção ao ombro. Ela leva a secreção nos vasos sanguíneos. Muito boa! A folicular só tem um exemplo, que é a... Satirioide. Boa! Sebase. A sebace é qual tipo mesmo? A lócrina. A ovularificada. Ah, eu ia falar, cara... É que essa parte, pior que essa parte das glândulas é que é o mesmo tempo. É que meu rotei com uma sosta. Ele é muito raro. Mas a gente tá baixo. Vamos mudar. Alguém clica aí no negócio? É você. Muito semente, vô. Sim, enfim, é. Já é outro dia. Ontem eu fiquei estudando. O resto da noite. Agora de manhã eu acordei às quatro e meia. Fiquei estudando até umas seis e meia. Enfim, eu pensei que eu ia chegar atrasado, mas eu acabei não chegando. Então... Aliás, eu tô bem cedo. Sete e vinte e sete agora. Sete e meia, praticamente. E eu só tenho aula às oito horas. Então, não tem muito tempo ainda pra ficar esperando. Então, eu vou ficar estudando aqui dentro do carro mesmo. E vale a pena eu ir pra lá, pra biblioteca. Porque só de caminhada dá uns dez minutos. Então, eu fico estudando aqui dentro do carro. E depois, às oito horas, eu tenho APM. Que é a aproximação à profissão médica. Concentrada, concentrada. E aí, olha. E aí? Nem vou botar ruim? Tem um cara ali. Agora eu frigo meu irmão. E aí? E aí? E aí? Finalizando a edição do vídeo, eu percebi que eu não terminei ele. Eu não finalizei realmente No fim, minha semana foi basicamente isso Não teve grandes emoções Tirando a prova de genética E enfim, foi estudo, estudo, estudo Mas a gente não deixa de rir um pouco De fazer piada Mas basicamente foi isso No final de semana depois eu continuei estudando Eu tirei um tempinho ali no sábado De manhã pra cuidar das minhas plantas Consegui resolver Porque eu cuido de alguns Prés bonsais Eu consegui cuidar das minhas plantas E foi estudo, estudo, estudo Então eu resolvi nem gravar Porque senão ficaria bem repetitivo essa questão do estudo Mas é basicamente isso Essa é a semana normal Estudante de medicina Esse aí no primeiro ano, no ciclo básico E é isso Vejo vocês no próximo vídeo E valeu Vou deixar de final de vídeo Eu vou botar aquelas fotinhos 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 Eu vou botar aquelas fotinhos